Na manhã desta terça-feira ocorreu o lançamento do maior evento de capacitação empresarial da região, a Arena Sebrae. O evento vai acontecer nos dias 5 e 6 de julho. O objetivo é estimular empresários e potenciais empreendedores a desenvolverem suas habilidades de negócios. Dezenas de oportunidades, de palestras, de atividades, oficinas serão desenvolvidas neste ambiente de arena. Realmente será uma espécie de arena e literalmente teremos a condição de refletir sobre os desafios que possuímos, os desafios da transformação digital e as condições que nós temos que desenvolver nos nossos empreendimentos para obtermos resultados que nos permitam efetivamente ficar no mercado e conseguir ganhar espaço com isso. O evento vai acontecer aqui na Arena Ives Guissardi e contará com palestrantes renomados, profissionais das áreas de tecnologia e inovação de diversos segmentos e também empresários que contarão sua trajetória de sucesso. O evento tem parceria com empresas, entidades, instituições e também com a Prefeitura do município. Então, acho que é mais um momento especial, onde vamos reunir mais de mil pessoas, né? Então, eu acho que isso é importante, nós poder trazer pessoas de outros municípios, de toda a região e poder mostrar o nosso potencial aqui, não só de Xanchorema, mas da grande região. Os empresários que desejam participar devem realizar a inscrição por meio da internet através do link que aparece no vídeo. A inscrição é gratuita. A inscrição é gratuita.